Já pensou em trabalhar com seus estudantes, habilidades e competências que atendem às demandas do mundo digital ao lado do conteúdo da sua disciplina? Tudo isso enquanto contribui sensivelmente para a criação e ampliação das informações de qualidade na internet? Parece impossível, não é mesmo? Mas não é! Eu sou Amanda Jurno, do Iki Movimento Brasil, e venho te fazer um convite. Venha conhecer o Iki Conecta, um curso gratuito que objetiva ajudar educadoras e educadores a usar a Wikipédia e outros projetos Wikimedia com seus estudantes. Com eles, é possível trabalhar habilidades fundamentais para os dias de hoje e ainda gerar impacto social com o seu projeto de extensão. Vem comigo que eu te conto como!